Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eu Te Conto E hoje no canal Eu Te Conto eu trago pra vocês mais um vídeo Isso aí pessoal, hoje é sobre a Stephanie e Lipe Se encontraram novamente Vão observar no vídeo que eles ficaram muito felizes Observa agora aí pessoal Olha quem eu vou encontrar agora, depois de dois meses quase Eu cheguei pelo esferho, cara Eu vi você totalmente assustada E aí, eu to te amo Então pessoal, o que vocês acharam dos vídeos? Deixem aí nos comentários Se você não for inscrito aqui ainda no canal, se inscreva Deixe o seu like E ative o sininho para receber vídeo novos toda vez que eu postar Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo